Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje então continuamos aqui com o nosso save de Supporting Clube de Portugal. Vamos ter episódio contra quem? Vitória de Guimarães, liga-nos. Este aqui vamos passar à frente, depois vamos ter Porto, Chaves e Praia. Então este jogo com os Chaves talvez seja adiado, caso formos à final. E depois o Estoril, não é? Estoril não, peraí. Ok, um, dois, três, quatro. É, ainda vamos se calhar jogar com o Estoril. Talvez o Chaves ou o Estoril seja adiado, ok? Vamos ter jogo então com o Vitória de Guimarães. Só perdemos uma vez, empatamos duas e vencemos oito. Bragança, Pérez estão suspensos. Roldan ali é melhor não. Vou levar o Sérgio Gomes, Lacroix. Temos aqui o Dalot, Lozek, Zé Bailhos. Depois é ali com o Torrens e depois vai ter um tempo de descanso, não é? Então pode jogar o Lozek hoje sem problema. Teddick também ali. O Abel Ruiz pelo Oviedo está feito e vai Ruiz e Lázaro. Vamos então enviar esta equipa para o jogo frente ao Vitória de Guimarães. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o Benfica já jogou. Jogou frente a Ruben Amorim do Famalicão e o Famalicão perdeu 4 a 0 com o Benfica. Ninguém para o Benfica, nem mesmo o Ruben Amorim. O livro agora é para a Noiri. Já entregar ali outra vez a Noiri. Para Sérgio Gomes. Sérgio Gomes, esqueci também de falar. Já recebi uma proposta por ele de 70... Melhor, mentira. Recebi uma proposta de 26, ok? 26 mais uns poucos, não é? E agora Zé Bailhos, a marca a golo, a assistência de Lázaro. Então, eu não vou vender o Sérgio Gomes, ok? Eu queria vender em princípio, mas... Só estamos a receber 30% de receita de transferências, ok? Então não vou vender. Só quando eu subi lá para 70% outra vez, é que vou fazer alguma venda, ok? Olha agora aqui, quase que marcou. Ainda tem Gonçalves com o golo. Gonçalo Gonçalves a marcar o golo do empate. Então, como eu estava a falar, não vou vender nenhum jogador até aumentar lá a taxa para receber mais das transferências. Senão, eu vendo jogadores aqui bons, por muito dinheiro e não recebo basicamente quase nada, não é? Então eu prefiro manter os jogadores. Sérgio Gomes era um jogador que me dava muito... Me dava muita vontade de vender, que assim eu garantei a contratação do Yassin Adli, que parece ser um jogador ainda muito mais superior ao Sérgio Gomes. Olha agora aqui Miguel, no duelo com o Lázaro. Recuperar ali no Eri. Para Zé Valhos. Já manda lá para cima o Lozek com o golo. Lozek já vai com 12 golos nesta época e assistência de Zé Valhos. 2 a 1, passamos para a liderança do resultado. Zé Valhos agora vai mirar lá para baixo e encontra Lozek com o golo. Marca com o pé, marca de cabeça, ele marca com tudo o que tiver. 13º golo de Lozek. Mais uma assistência para Zé Valhos. Tem agora aqui o número... Olha agora livre o Fernando, quase que marcou. Ainda tem a bola aqui o Sporting. Agora com o Zé Valhos. Zé Valhos agora a procurar aqui espaço. Consegue correr. Entrega a Lozek. Lozek para Tedique e a golo. Começamos então o jogo com uma dificuldade. Mas já vai longe. 14º golo de Tedique e mais uma assistência para Lozek. Rafa Soares com o PP. Recupera a Sérgio Gomes para Lozek. Já entrega ali a Moura. Moura parado ali. Muito bem. Moura agora para Tedique. Mandou muito, foi muito o lance. A bola foi parar direitinha ao guarda-redes Miguel. Vai então acabar agora o encontro. Vencemos o Vitória de Guimarães por 4 a 1. E tuzasmado, uma vitória muito boa. Parabéns. Então agora vamos ter jogo só para a taça. Sporting esmaga a Vitória de Guimarães. Empata e Lozek eixa o campo com uma assistência e dois golos. Magnífico. Magnífico. Então ao que parece neste episódio não vamos ter mais jogos para o campeonato. Ou só lá no final, não é? Se perdemos com o Porto, vamos lá com os Chaves e com o Praia. Se ganhamos ao Porto, se vencermos o Porto, vamos ter Porto mais a final e depois com os Chaves ou Praia. Não sei qual deles vai ser adiado, caso nós conseguimos vencer o Porto. Agora vou passar este jogo à frente, como é o Torrense. Uma equipa muito fácil. Pessoal, eu vou passar à frente. Transfero-se então para o Sassuolo. Aqui o nosso querido Gonzalo Plata. É um jogador que eu não dei assim muito tempo, na verdade, não é? Eu ainda dei aqui quanto? 18 jogos, 29 jogos, 17, não deu resultado, na minha opinião. Ele até deu mais resultado aqui na época a seguir no Leipzig e até no Passos da Ferreira. Já vai com os mesmos jogos, inclusive. Mas, pessoal, pá, não acredito que ele seja assim. Pá, para a equipa que eu tenho, talvez na vida real, mas aqui para a equipa que eu tenho, já não faz cá falta, ok? E vai a custo zero para o Sassuolo. Luís Maximiano, então, guarda-redes 25 anos. Recusei mais uma vez. Stevanovic está apto para o encontro. Lembrando que nesta jornada agora da taça vai ter um Benfica-Porto. Vai ser interessante. Vamos então fazer aqui. Rotação completa. Vai Moura, Lacroix, Chico, Marco, Roldano, Sérgio Gomes, Stevanovic. Aqui vai... Está cansado, não é? Troca pelo Oviedo. E vai Lázaro, até digo, lá na frente. Lozek vai ficar no banco. Vai ali a Bela. Está feito. O Lozek nem convocado vai ser. Vamos então com esta equipa. Pessoal, vou só mostrar o resultado final para vocês, ok? Esta equipa aqui vai ser extremamente fácil, não é? Em ver a equipa, então, para o jogo contra o Torrense. O jogo, então, acabou. 17, 16, por aí. O Porto era muito forte. Muito forte. Mas agora aqui, neste TFM pelo menos, que é o que o Torren está mais, no 20. O Porto está muito fraco. No nosso CF com o Famalicão, ele ainda chegou a perder alguma vez contra nós, não é? Pelo menos, não me lembro. Mas não andava assim muito forte. Depois, no CFM com o Benfica, estava muito fraco também. E agora aqui, no CFM com o Sporting, não é? Nas primeiras duas épocas, ainda teve muito bem. Na segunda, nem tanto, não é? Na primeira época, ainda teve ali o segundo lugar, não foi? Depois, eu já fiquei na segunda posição. Na terceira, fiquei em primeira. O Porto já ficou a piorar. Pior ainda, depois na quarta. E agora, na quinta época, leva seis do Benfica. Então, realmente, isso aí. Só tenho que ir salvar o Porto, pá. Tenho que ir salvar o Porto. Eu já disse aqui, inclusive, muitas vezes na brincadeira, não é? Que ia treinar o Porto, porque estava uma miséria. Lembra isto? Não dá. É que eles nem têm. Pá, a equipa não acha assim grande coisa. Mas é esta, ok? Não estou a falar da vida real. A da vida real eu nem me lembro. Se me perguntarem, não me lembro de ninguém. Só me lembro aqui do Danilo e Costa e é porque está aqui. Senão nem me lembrava. Mas a minha equipa aqui, diria eu, que não é assim grande coisa. O Alan é bom. O Parel, aí já é a minha opinião, ele é muito velho já. Pocorne é bom. O Diogo também. O Ismaili é bom, mas também já é velho. Este aqui eu nunca já vi com ele, então não tenho nada a dizer. Eu não conheço. Um Arrabate. Arrabate. Isso aí não se perdoa, meu. Mas pá, realmente, pá, tentar ganhar a Liga dos Campeões. Algum troféu europeu aí com o Porto, quem sabe, não é? No próximo modo de carreira. Para já eu tenho a intenção do que fazer com o Porto, ok? Para já a minha intenção é essa. Então, ao via do homem do encontro, marcou três golos. Estava a passar o Abel, mas o Abel eu tirei. Porque no final da primeira parte já estava 6 a 0, então. Pá, foi basicamente o resultado do Benfica ao Porto. Nossa, ainda acabou ali 9 a 0. 9 a 0. Então vamos ver agora o sorteio. O sorteio é que vai ser? Admito interesse em Chico, Silas. Silas, Melofaia. O Arouca. Eu mandei-o embora, não é? Para treinar aqui o Sporting. Tive que mandar o homem embora. Nacional. E agora está no Arouca. O Arouca eu tenho que quê? Estar na 2ª Divisão. E quer o Chico? Não sei, pá. De um BA transferido para o Schalke. Pessoal, eu bem disse. Ele não era mal do todo. Não jogava... Não tinha muito tempo de jogo, não era? Não, fez aqui 12 jogos. Depois 12. Depois ainda fez 6. Mandei para alguém que... Por 6. E agora alguém que a fazer aqui stonks, não é? 17. Lozac lesionado. Vai ficar então agora duas semanas fora. Porto então a vencer agora o Braga. Vai ter Gil Vicente, Tondela. Tondela perdeu 2x0 com o Gil Vicente. E vamos ver agora o passe do Ferreira Benfica. Esperar que o Benfica perca pontos e perdeu. Marcou Plata. Agente secreto, pessoal. Vocês duvidam. Vocês duvidam. Gonzalo Plata, que já vai em definitivo para o Sassuolo no final da temporada. Pá, marcou. É o agente secreto. Então, a segunda derrota no campeonato causada pelo passe do Ferreira. Muito bem, senhor passe do Ferreira. Olhe os postos no Jamor. Jogo entre Sporting e Porto. Porto é favorito. Como é que é possível? Porto é favorito. Nuno Mendes relembra espírito do Derby Clássico. Plata então marcou o golo da vitória do Passos frente ao Benfica. Lopes. Vitória com o Vicente do Parque Rangers sobre o Blackpool. Mais João Carvalho. Farense. Ciro Imobile. Fim de contrato. Apresentei uma proposta para o Ciro Imobile. De 33 anos de Alásio. Pode dar cobertura como na frente. Este nosso diretor é maluco. Ciro Imobile. Ficamos com o Oviedo. Que já é uma máquina. É uma besta. Já temos o Lázaro. Para isto. Ted Hick. Mec e não também. Mas fim de contrato aí, pessoal. Aí já não sei, é? Eu vou deixá-lo. Não vou cancelar. Vai ficar assim. Ruiz ligado a transferência para o Celtica. Não vou falar transferências. Crás não dar a mandar proposta. Pessoal, está toda a gente a mandar proposta pelo Maximiano. A mais alta que recebi foi 7. Vou pedir 15. 15 já não manda. Aí já chora, não é? Joelson Fernandes então não está a ter o seu tempo de jogo no Valência. Temos então aqui. Podemos retornar do empréstimo. Ou não me informes novamente. Eu vou retornar do empréstimo, ok? Então aqui o retorno de Joelson Fernandes ao Sporting. Então está feito. Não vai jogar contra o Porto. Porque eu acredito que ainda vai emprestá-lo novamente, ok? Então não vai jogar para já aqui no verde e branco. Stevanovic e Joelson estão aptos. Joelson nem tanto, não é? Então perdemos uma vez com o Porto. Empatamos 4 e vencemos 8. Andamos de uma forma excelente. Escolher aqui a forma rápida. Losec então está aluzonado. Vou ter que lançar ali o Oviedo. Que está internacional. Foi para a seleção. E fico puto, pá. Eu fico puto com a seleção. Então Joelson como é que está? Dois dias. Então não pode jogar nem mesmo. Eu vou ter que ir ao Adly. Pronto. Ted Ick. Lázaro. Vou tirar aqui pelo Abel. Stevanovic por Zé Bailhos. Zé Bailhos está na seleção também. Deve ter o quê? Deve ter pelo menos dois jogadores. Sub-in-teu no seu plantel. Ora bolas. Tem que ser assim então? Abel Ruiz. Não deixa. Tem que ser titular o Lázaro. Ted Ick. Também não dá para não. Dá não é? Então olha. Vai ser Lázaro. E Abel Ruiz. Lá no ataque. Equipa feita. Jogou o Porto. Vai jogar ali Vasco Sousa. Dias. O Alanha. Rabate. Diogo Costa. Diogo Costa. Não sei ficar o Porto. Eu vou jogar muitas vezes com ele. Logo de início. Logo de início se calhar. Balneário. Palestra. Agressivo. Espero que regressem. Com. Não é? Com o direito a ir à final. Não é? Vamos já por muito atacante. E pedir mais. Já vai começar assim. Três remates já logo de início. Mesmo a matar. Já tem agora aqui o Porto. Foith. Foith já manda ali para Luiz. Luiz procura agora ali Smiley. Vai fazer o cruzamento. Entrega a Tanco. E vai ser golo. Golo para o Porto. Victor. Lindbergh. A marcar o golo. Eu pus muito atacante. Comecei já com. Já começou desequilibrado. Não é? Já comecei com a fé toda. Mas pá. A fé não a perdi ainda. Vai voltar ao muito atacante. Então agora vou lá aqui Bragança. Para Stevanovic. Até lá. Liga golo. Sexto golo desta época. E assina Adli a marcar o golo do empate. 11 de remate do Sporting e do Porto. Só fez 2 ainda. Até agora Araújo. Para Adli. Entrega lá a Stevanovic. Não conseguiu rematar em condições. Está do lado dos adeptos. Temos agora a Bell. Para Bragança. Stevanovic. Diogo Costa com uma grande defesa. Ainda tem agora aqui Dalot. Dalot para Adli. A Bell. E golou. Está fora do jogo não? Está fora do jogo a Bell. Não é? Não rolo da Ana. A Bell está em fora do jogo. Sim senhora. 14 remates a 2 do Porto. Suba e fica a dar 6 ao Porto. Eu tenho que dar mais. Se não se admite. Até agora Noiri. Ainda segue agora Lázaro. Vai rematar o Caça Dragão. Grande defesa de Diogo Costa. Para Lázaro. Não consegui capsear. E vai então a intervalo. 17 remates a 2 do Porto. O Poço está igual. Temos mais remates a Bell. Vamos aqui. Agressivo. Não. Assertivo. É melhor não é? É hora de trabalharmos todos juntos. E dar tudo o que temos. Opa. Nem vou passar ao Botelho. O Botelho hoje vai descansar. Temos então agora aqui quem não é? Lázaro hoje. Não está muito bem não é? Dalot. Vou tirar o Dalot pelo Mura. E pá. Mais ninguém. Só isso. 60 minutos. Vamos então proceder a outra substituição. O Caça Dragão hoje Lázaro não está a funcionar. Vai jogar do lado do seu compatriota Sérbio. Stepanovich. Foi ainda para Pereira. Pereira para Borges. Olha agora o Porto. Parece que vai encontrar o golo da vitória. E golou. Que golaço. Até doeu agora. Até doeu. Até doeu o pulso agora. É daqueles golos que quando sofre. Fala. Caralho. É pá. Foi um grande golo. Grande golo. De Gonçalo Borges. Olha para isto. Golaço. Golaço. Muito atacante. Pá. Mas o que é que vamos fazer agora? Não é pessoal? Se perdermos realmente não interessa. Está só da liga. Mas mesmo assim é o Porto. Não é? O Ryan está podre. Sérgio Gomes. Por Bragança. Está feito. E vai jogar a construtura do jogo avançado. Atacar também. Opa. Todos na fé. 2 a 1. Estamos a perder. E o Porto realmente aqui não tem pouco remate. Mas vai fazer efeito agora ali o Gonçalo. 4 minutos. E parece então que vamos perder com o Porto. Quem diria, não é? Na minha última época. Parece que não vou conquistar a Taça da Liga. Que pena pessoal. Que pena. Não conquistar a Taça da Liga. Mas pronto. Perdemos com o Porto. E merece. Victor e Gonçalo Borges. Gonçalo Borges é do Porto mesmo. Não é boneco de cera. Pá. Parece ser bom jogador. Victor. Este aqui já é boneco de cera. Aí já fico puto. Sofre o golo do boneco de cera. Aí já fico puto. Não tem como. Mas pronto pessoal. Perdemos o jogo com o Porto. Acontece. Só tínhamos perdido uma vez frente ao Porto. Há sempre uma segunda vez para tudo. Não é? Palestra. Agressivo. Estou longe. Está satisfeito. Jogamos muito bem. Muito melhor. Muito mais remate. Mas a Liga Gonçalo Borges. A ter o. Não é? O último suspiro. Derrota do Sporting na meia final da Taça da Liga. Pedro Martins não esconde a satisfação após a vitória sobre o rival. A primeira. O treinador do Sporting critica a equipa. Vou ir ver o adjunto porque eu estou puto. Entre aspas. Mas pronto. Pronto. Está aqui à final e tal. Mas não vou conseguir. O Benfica expetou 6 na Taça de Portugal. Parece que o Porto está com a superioridade escolhida. Não é? O Porto quer a Taça da Liga. Em vez da Taça de Portugal em campeonato. Só lhe interessa. A Taça da Liga é mais nada. E pronto. Vamos ter jogo com o Chaves. Não vai ser adiado. E depois o jogo com o Esturelo. E acaba o episódio. Parece que recebemos ali mais uma proposta. Vamos ver aqui então. O que é que recebemos agora uma proposta. Chicolamba. Do Reading. Vou rejeitar. Real Sociedade manda 8. Aí é que não. Taça da Liga agora. Para a Benfica Braga. Vamos ver quem vai passar à final. Surpresa é o Braga se passar. E a Benfica então vence. Marcou Son Jungmin de penalti. E Eric Dier. Final da Taça da Liga. Porto. Benfica. Temos então o One Over. Sheffield. O One Over é a única equipe a mandar titular regular. Está na 16ª posição. Tem um jogador muito bom aqui que é o Matondú. Matondú. Também é muito bom. 23 anos. Eu acho que tive para contratá-lo no início da série com o Sporting. Se não me engano. Ele estava muito barato. City. Schalke. Já passou por umas belas equipas. Tem aqui também o Torre Sate. Já fiz dois motos de carreira com ele. Benfica no PES e AC Milan no FM. Tem o Gunter. Pá. Eu acho que vou aceitar. Não é? Para a Liga Alemã. Imóvel é diz não ao Sporting. Salário, prémio de assinatura e bônus de presença. Também realmente não és preciso cá. Meia final. Será que vai ser um Benfica Sporting na final? Ou um Fumalicão. Se eu apanho o Ruben Amorim. Então é que vou pelos ares. Benfica Sporting. Vai lá. É melhor do que apanhar o Ruben Amorim. Então parece que se eu apanho o Ruben Amorim na final. Na época passada eles perderam não foi? Eu já nem sei. Foi o Rioave. Na final acho eu. Rioave ganhou ao Fumalicão de Amorim. Não é? Quem sabe este ano. Desta vez apanho lá o Ruben Amorim na final. Se calhar até vou perder com o Benfica. Nem se sabe não é? Vai então ser agora a final. Porto-Benfica. Que é que vai ganhar agora a final. Empatou. Foi o prolongamento ao penaltis. Vamos ver. Ganhou o Benfica no prolongamento. Penaltis. Apesar não ter prolongamento na Taça da Liga. Benfica então. Depois de espetar 6 a 0 no Porto. Vai ao final da Taça da Liga. Empatou o Porto. E vence nos penaltis. Benfica então volta a conquistar a Taça da Liga. Depois de... Quanto? Quanto? 2015 e 2016. Já vai muito tempo. Já perdeu uma para o Porto em 21. E em 22 perdeu para o nosso Sporting. Lozek e Stevanovic estão prontos para o embate com o Chaves. Escolha rápida. Pérez está suspenso. Vem então o Roldan. Adli. Vou tirar aqui o Roldan pelo Bragança. Troca ali com o Adli. Fica avançado. Mais. Teddi Cabello. O Lázaro anda a decepcionar. Vai Teddi e Ruiz. De fora fica Joelson. Que está para ir lá para o One Over. E está feito. Na equipa feita. Vamos então fazer o nosso jogo frente. Os Chaves. Dá-lou. Parece que não anda a ficar muito bem. Não é? Talvez. Pá não é? Se calhar. Não sei. Não é? Vamos ver. Canto para o Bragança. Já está lá Loseca. Não conseguiu capsear. Stevanovic. Vai fazer o remate. Entrega até Dick. Olha o golo. Não deu. Joel Pereira com uma grande defesa. Para o Bragança. Lá cima com o Stevanovic. Entrega a Loseca. E golo. Grande golo de Loseca. 14 golos nesta época. E mais uma assistência de Filipe Stevanovic. E agora a bola aqui Bragança. Bragança para o Loseca. Já passa por um. Entrega a bola lá à frente ao Sérvio. E o Teddick vai fazer agora o cruzamento. Lá para cima para Stevanovic. E golo. Mas está fora do jogo. Ainda tem agora aqui Francisco Saldanha. Para a Lef. Ainda tem agora aqui a Lef com Pedro. Pedro para Vieira. Robinho. Procura o cruzamento. Consegue passar a bola. E golo. Pedro Vieira com o sétimo golo nesta época. Chega então o Chaves agora ao empate. Vamos então agora a intervalo. O jogo parece que vai acabar empatado. A primeira parte. Vamos substituir aqui Teddick por Lázaro. E cá atrás dá-lo por Mura. Dá-lo parece que está cada vez pior meu. Vamos aqui a palestra. Agressivo. Onde estou longe de estar satisfeito. Com a vossa participação nesta primeira parte. Já tem agora aqui o livro para o Chaves. Quem sabe marque agora aqui Marlon. Aí está quase Aldero com uma grande estondiosa defesa. Canto outra vez para o Chaves. Pedro Vieira tentou agora cabecear. Não conseguiu. Já entrega agora ali a bola para Abel Ruiz. Falta de Marlon. E vai ser expulso. Chaves vai ficar com menos um jogador. Vamos fazer então aqui a última substituição. Vamos tirar a Noiri por Marco. 85 minutos. O que parece. Vamos perder pontos aqui frente ao Chaves. Depois do Benfica perder com o Passos. Nós só vamos ganhar aqui um ponto. E vamos então empatar com o Chaves. Parece que os jogadores escolhem o dia certo para perder. É incrível. É incrível. Palestra. Agressivo. Nem vale a pena. Nem vale a pena chatear. Já sei como é que o FME é. Chaves. O Chaves. O Passos do Ferreira bens o Benfica e perde com o Boa Vista. Eu não digo. Eles escolhem o dia certo para perder pontos. Logo depois do Benfica perder com o Passos do Ferreira. Vamos empatar com o Chaves. Por que não? Escolhem o dia certo. Sempre. A FME não muda. A FME nunca muda. Lá contra o Porto perdemos. Ainda vá. Ainda posso dar a desculpa que o guarda-redes não era o Aldero. Mas jogaram. Pá. Jogamos bem até. Não foi? Contra o Porto perdemos. Mas jogamos bem. Não jogamos foi com o Aldero e tal. Não é? Mas pronto. Não interessa. A Maximan é muito bom. E agora aqui com o Chaves. Pá. Os jogadores simplesmente decidiram. Viram o Benfica a perder pontos com o Passos do Ferreira. Pá. Por que não perder pontos hoje também? Escolhem sempre o dia certo. Sempre o dia certo. O FME não muda. E agora vamos então ali para o jogo com o Estoril-Praia. E depois do Estoril vai ser Taça de Portugal contra o Benfica. Eu quero ver. Este mês de Janeiro não está a ser dos melhores. No último jogo o Estoril empatou com o Vitor de Guimarães. Joelso então vai ser emprestado para a Bundesliga. Acabou então agora o período de transferências. João Queiroz do Famalicão foi para o Sheffield United. Jonathan dos Santos foi para o Porto. Mas é Jonathan do Clube Santos. Não é o Jonathan dos Santos. Jonathan dos Santos é outro jogador. Marquinhos Cipriano foi do Grêmio para o Benfica. Ele também é muito bom jogador. Mas foi para o Brasil, não é? Shakhtar. Se ainda fosse Shakhtar para outra e da outra para o Benfica ainda era uma coisa, não é? Agora aí do Shakhtar para dois anos no Grêmio. Alguma coisa se passou, não é? Mas o Benfica comprou por 18.25 para posição. Para aquela posição, eu não sei. Mas pronto, o Benfica é que sabe. Inscrição de equipa. O Benfica então parece que não contratou aí nem o Jorginho, nem o Alexandro. Eram rumores do final de contrato. Parece que não vão falar nenhum. A direção está contente. Nem nas críticas aparece a Taça da Liga. Só para verem a importância da Taça da Liga. Que nem afeta aqui o Varandas. Maior crítica aqui é o empate com o Chaves. E realmente tem que ser a maior crítica aqui para o nosso clube. O clube aqui nesta fase, não é? Que empatou com o Chaves. Pérez regressa aos treinos condicionados. Aldero, Pérez e Bragança são os líderes. Ainda não sei como é que o Sérgio Gomes não escolheu lá. Também não ando a ajudar nessa fase, não é? Sporting Estrela de Praia. Vamos ver se o Marco Silva não causa estragos mais uma vez. Teddick e Lázaro. Vou seguir a recomendação do treinador junto. Era Ujo e Pérez. Pérez esteve lesionado e nem disse nada. Porque dava para mandar para o médico. Acho que era 7 dias. E tinha a opção de mandar para o médico e ficar só um dia. Então talvez hoje eu vou lançar aqui o Lacroix. Noiri por Marco. E Moura titular. Pronto, está feito. Vais ficar inclusivo a defesa lateral apoiar. Está feito. Aqui Adli. Bragança troca ali com Adli. Lozek, Estevanovic, Lázaro. Vou tirar o Lázaro por Abel. Troca ali. Fica Sérbio com Sérbio. Temos então a equipa feita para o jogo com Estrela de Praia. Último jogo do episódio. Marco agora segue lá por cima. Vai procurar o cruzamento. Consegue fazer Abel. Grande defesa de Sapa. Ainda vai dar direita a Canto. Bragança então vai converter aqui o putapé de Canto. Lozek golo. Grande golo de Lozek. Já tem 15. Ainda tem agora a bola aqui o número 2, Moura. Moura para Lozek. Ainda segue agora Moura. Vai rematar não entre a Gabela e a golo. Mais um golo para a Bela Ruiz. Parece que acordou. Este episódio lá andei um bocado adormecido. Mas a Bela adormecida acordou. E marca então o segundo golo do encontro. Ainda tem agora aqui Francisco. Para a Lázaro. Jogador antigo da Udinese. Udinese ou Parma? Já nem sei. Até agora Lázaro. Para ali. Vai ficar no 1 para 1 com o guarda-redes. Remata e golo. Sétimo golo. Esta época. Assistência de Lázaro. Este ano o Lázaro parece que anda muito para os golos. Anda mais para as assistências. Até agora aqui Lázaro. Lázaro vai rematar. E golo. Assistência de Facundo Moura para Lázaro. Pessoal eu acho que vou começar a dar mais chance ao Facundo. Ok? O Moura pelo menos parece que está cada vez melhor. Já o Dalô. Parece que está cada vez pior. Essa é a minha opinião. E realmente eu acho que vou começar aí. A usar mais o Moura. Tem agora aqui Lózec. Lózec com a bola ali não conseguiu. Tem Bragança. Bragança para Araújo. Lá para a frente para Abel. Ainda defesa. Ui o que é que se passou ali? Confundi-me todo. Lázaro. 15 golos. Esta época. Assistência de Ronald Araújo. Vai ter que ter repetição que eu atrapalhei-me ali todo. O que é que se passou? Abel. O guarda-redes é. Realmente ele tem uma inspiração de Roberto. Não sei qual é. Deve ser a Colónia. Tem alguma inspiração no grande guarda-redes. Do mais famoso do Eifica. Roberto Jiménez. 5 a 0. A estruir o praia. Palestra. Agressivo. Ganhando ou não. Esta divisão foi inaceitável. Vou dizer isso mesmo. Que é para ficarem putos comigo. Vencemos 5 a 0. Tinha que ser para ir 8. Treinadora critica aqui. Para ir ali. Vou elogiar. Magnífico. A moral. Muito bem. Enviar o adjunto com o teu puto. Vai então acabar o episódio. Elogiar aqui também Noiri. Muito bem nos treinos. Sim senhora. Noiri. Como é que está? Avaliado em 20. Comprei por quanto? 18. Vamos lá trabalhar nisso. Oh Noiri. O que é que temos então agora aqui? Próximo episódio. Próximo episódio vai ter então Beifica logo de inicio. Farense. Lienos. Beifica e Tondela. Já cheira ali o Bayern. E olhem para isto. Olhem para este calendário só. Famalicau. Ruben Amorim. Passo de Ferreira. Que está muito difícil. Braga. Bayern de Munique. Benfica e Porto. É só mesmo para coisar o caneco meu. É. Não dá para entender o FM. Eu faço aqui o calendário pior possível. Que é para me dificultar aqui a vida. Não é? Mas pronto. O que eu tenho em mente aqui contra o Bayern é fazer um bom resultado em casa. E tentar aguentá-lo ali na Alemanha. Eu ainda acho que conseguimos. Acho que já vencemos o Bayern de Munique. Já não era a primeira vez. Já o vencemos. Vamos ver como é que ele está aliás. Andava na oitava posição não é? Já está na quinta. Já está a melhorar. Mas mesmo assim. Está bastante podre. Mateus Henrique. Isto já vi muitas vezes. Não é mau jogador. É bom jogador. Sim senhora. Mas pronto. Vamos então acabar por aqui o episódio. Mais um episódio para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem um gosto. E também se inscrevam no canal. Mais uma vez. Ok? Não se tenham a cabeça. Espero que fiquem bem. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau.